O abacateiro, cujo fruto é o abacate, também é conhecido como abacado, perabacate, loiroabacate e louroabacate. Ele pertence à família Lauraceae e seu nome científico é asterisco asterisco persia americana asterisco asterisco sobrescrito uma. É uma árvore de grande porte, de crescimento rápido, que pode ultrapassar os 30 metros de altura sobrescrito uma. As folhas são coriáceas, lanceoladas e lustrosas, e as flores são pequenas, 5 a 10 milímetros de diâmetro, de um verde esbranquiçado sobrescrito uma. Os frutos são drupas ovoides ou periformes, em forma de pera, de casca verde escuro e polpa cremosa, adocicada, rica em gordura, de cor verde clara ou amarelada, com uma única semente grande esférica, de 3 a 5 centímetros de diâmetro sobrescrito uma. A árvore é nativa da América Central e México sobrescrito uma e prefere solos férteis e úmidos, e clima menos quente, de modo que prefere climas tropicais ou subtropicais sobrescrito uma. Uma árvore adulta pode produzir mais de uma centena de abacates em uma estação sobrescrito uma. No entanto, os frutos não colhidos que caem no chão podem causar sujeira e odor ruim sobrescrito uma. Portanto, não é uma árvore recomendada para locais de grande circulação ou arborização de ruas sobrescrito uma. Os frutos, apesar de nutritivos para os humanos, podem ser tóxicos para alguns animais sobrescrito uma. O santo, não é um abacates em cima. Obrigado.